também tem sogra que chega, a sogra é terrível eu posso falar de sogra porque eu sou sogra e aí eu me ponho, quando eu falo da sogra, eu falo de mim como sogra quantas vezes eu chegava na casa do meu filho, o filho mesmo, eu dizia assim pra minha nova ai meu filho, ele só come carne com cebola picadinha ele tem que comer carne do jeito que a esposa dele faz a carne e cebola picada ele comia lá em casa agora ele casou, ele vai comer do jeito que a esposa faz relacionamento a sogra não precisa ensinar a esposa a tratar o filho porque a partir daquele momento, já não é mais o filho dela, mas é a esposa de alguém não, mas ele é meu filho e quando a mãe do seu marido vem dar palpite, como é que você se sente? ela também é sogra então segura, segura aí o conselho, as sogras de plantão todo mundo tem mãe salva aqueles que a mãe faleceu o pai a gente ainda tem que procurar, mas a mãe é fato por isso que a gente não pode falar do sogro porque sogro sogro ele não é, sogro é diferente né sogro é a parte é nós mulheres que somos complicadas então um